Bomba! Segundo vários sites importantes do Brasil, G1, Terra, UOL, entre outros, o nosso país corre um sério risco de perder a nossa tão suada democracia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abriu na última sexta-feira uma reclamação disciplinar contra o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas, do Juizado Especial Federal Civil de Formosa, em Goiás. Determinou o afastamento imediato do magistrado. Segundo a Advocacia-Geral da União, a AGU, que pediu a abertura de procedimento, ele planejava conceder um aliminar no final do dia 5 de outubro, sexta-feira, determinando que o Exército recolhesse todas as urnas eletrônicas do Brasil que seriam utilizadas na votação, que está para ocorrer no dia 7 de outubro. O caso está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O juiz já foi afastado, mas as investigações dão conta de que já estava tudo programado, inclusive com o Exército Brasileiro, para que ele mandasse essa notificação às 17 horas do dia 5 de outubro, na sexta-feira, onde não houvesse mais tempo de uma nova determinação para reverter o caso. Então as eleições estariam canceladas. Criaria um caos em todo o país e aí, quem sabe, o Exército poderia assumir o comando da nação. Onde Bolsonaro encontra-se nisso? É que o próprio juiz já gravou um vídeo ao lado do filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, falando desse possível caso. As investigações dão conta de que isso iria acontecer sim. E onde está a bomba? Deu errado com o Cubas, que foi afastado. Mas será que Bolsonaro e o Exército Brasileiro estão prontos para uma derrota nas eleições? Tudo indica que não estão preparados, mas tudo indica que eles perderão sim. Quem não vota no Bolsonaro no primeiro turno, dificilmente vai votar nele no segundo. Como diz Marina, por que tem medo se acha que já está ganho? Fica aqui nosso temor. Bloco Social torcendo pela democracia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.